Teremos, a partir de agora, painéis sobre a atuação da DPU nas ações de combate ao trabalho escravo. Trabalho escravo na cadeia produtiva da pecuária no estado do Pará. Por gentileza, acione o dispositivo silencioso do aparelho eletrônico. Bom trabalho a todos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todo mundo tenha conseguido descansar aí de ontem para hoje. Dando o segmento ao nosso trabalho, pessoal, hoje a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Como a gente comentou ontem, o objetivo do workshop, além de capacitar, é também entregar como produto final o protocolo de atuação das defensoras e dos defensores para que possam atuar nas ações de fiscalização e de combate ao trabalho escravo. E aí, eu não sei se todos já estão com o material impresso do esboço do protocolo. Se não tiver, vou pedir para o pessoal dar apoio para que possa distribuir para o pessoal. A gente fez um esboço inicial do protocolo de atuação. Mas é só um esboço inicial, porque, como dito, o objetivo é que esse protocolo seja construído de forma conjunta, principalmente com a colaboração dos colegas que já têm larga experiência na atuação temática, nas ações de combate ao trabalho escravo. E aí, para hoje, a gente fez a seguinte proposta de trabalhos. A gente vai dividir os colegas aqui presentes em quatro grupos para que possam fazer rodas de discussão aqui mesmo no auditório. De acordo com esses temas que estão no cronograma, vão ser, ao total, vão ser oito temas. Então, vão ser duas rodadas de discussão. A gente vai separar em quatro grupos. Aí vai ter uma primeira rodada de discussão dos primeiros quatro temas. Depois a gente faz uma pausa para o coffee break. E aí volta para poder fazer a discussão de mais quatro temas. E aí, pessoal, o objetivo é que, a partir dessas discussões, os colegas possam se reunir, possam ler. A gente separou aqui no cronograma, depois a gente vai indicar para vocês quais as folhas do esboço do protocolo que tem a discussão do tema do determinado grupo. Então, após os colegas se reunirem, a ideia é que seja lido o esboço inicial desse tema específico que vai ser debatido. E aí os colegas possam, a partir das experiências de atuação, possam discutir entre si o que faz sentido, o que não faz sentido, o que faltou nesse protocolo, o que é importante de acrescentar, o que é interessante de retirar, o que não faz sentido na atuação da Defensoria Pública. E que dentro de cada grupo tenha a figura de um relator. para que esse relator possa ir compilando justamente as discussões que vão ser feitas no grupo. E aí no período da tarde, o relator vem aqui na frente para poder expor para o grupo geral, a gente vai se reunir todo mundo junto novamente. E aí os relatores de cada grupo vêm aqui na frente e traz as conclusões do grupo de debate. Essas conclusões, o objetivo é que sejam incorporadas no produto final, na versão final do protocolo de atuação. E aí também vão ter as figuras de facilitadores que é para poder enxergar o debate, auxiliar, direcionar os colegas nas discussões e etc. Não sei se tem alguma dúvida até aqui sobre a dinâmica dos trabalhos. Exatamente. Os relatores não... Tem aqui a figura do facilitador, do cronograma, mas o facilitador é para enxergar o debate, para poder conduzir, auxiliar na condução dos debates ali do grupo. Só que tem que ter essa figura do relator em cada um dos grupos, que é para poder compilar as discussões do grupo e, no período da tarde, trazer aqui na frente as conclusões de cada grupo sobre aquele tema específico que foi debatido. Entendeu? E aí a gente agora vai fazer a divisão dos grupos. Vão ser quatro grupos, a gente vai se reunir aqui em quatro rodas, no auditório mesmo. E aí a gente tem duas propostas de divisão. Porque a gente não quer também que determinados grupos fiquem esvaziados, fiquem sem colegas para ter a discussão dos temas, porque são temas que a gente acha que são importantes, de serem discutidos. Então a gente tem duas propostas de separação de grupos. A primeira é pelo interesse temático, só que a gente vai ter que primeiro ver se tem um equilíbrio de pessoas, que não gerem o esvaziamento de determinado grupo. Se a gente vê que não vai ter esse equilíbrio, aí a gente parte para o aleatório. Aí a gente vai, lateramente, formar os grupos a partir de uma numeração. E aí a Leila está aqui para poder auxiliar nessa parte da divisão dos grupos. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre o funcionamento? Aleatório? Eu acho que a gente tem que ser democrático se vocês acham que o debate vai ser mais construtivo aleatoriamente do que... Então, pronto. Só perdoe. Só reforçando, pessoal, a figura do relato é muito importante, que vá compilando principalmente as sugestões em cima desse texto inicial que foi produzido, do que tem que ser alterado, do que tem que ser incluído, porque essas sugestões vão ser incorporadas no produto final. E por que eu estou ressaltando essa parte que é importante, né? Porque no período da tarde, aí o relator de cada grupo vai vir aqui na frente para poder trazer essas conclusões. Então, por isso que é importante estar anotado para que o colega possa expor. Eu penso essa forma. Eu acho que ela é ator. Então, foi o papel. Eu acho que a gente tem que priorizar a escolha pela limpeza, a limpeza, a limpeza, e depois, se for necessário, faz o que é 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 o que é. Então, vamos fazer essa divisão, a tiros e equilibrados. Eu queria pedir um apoio para as meninas, para a Nádia. Como vai ter o papel do relator, a gente não tem folha avulsa. E aí seria importante ter folhas A4 para que as pessoas pudessem fazer esse registro. Obrigada. E aí, quando for informado de grupos, pessoal, aí a gente já tem separado, eu indico para cada grupo quais as folhas do protocolo para já ter a leitura direcionada. Tá. Eu vou, primeiramente, falar sobre os painéis. E aí eu vou verificar uma pessoa de cada painel para ficar aqui na frente, e aí a gente vai preenchendo quem vai se agrupando em cada painel. Aí a gente põe o equilíbrio que for. Por exemplo, quem se identifica no painel 1, que é a apuração e qualificação do dano moral coletivo individual? O facilitador já quiser ficar aqui na frente? Pronto. Cada um dos facilitadores dos painéis. Doutor Guilherme, doutor Murilo, doutora Isabela e doutora Ana Cláudia. Tirene. Então, pronto. Você tem que ser a afinidade com... Vamos só colocar em ordem. Vamos só colocar em ordem. Doutor Guilherme aqui, um. Doutor Murilo, dois aqui. Eu sou a três. Três. A doutora Isabela e a doutora Ana Láudia. Lá, doutora. Então, pronto. Então, os dois doutores que se manifestaram no painel, vocês podem ficar ao lado do doutor Guilherme, por favor, só para a gente ir verificando. Painel dois. Adoção de medidas no pós-resgate. Pode ir lá. Atrás do Murilo, doutor Murilo, por favor. Vai ficar bonitinho. Isso é todo. Adoção de medidas no pós-resgate. Isso aí, galera. Que engraçado isso. Vai ter as colinhas, ela chata. Mas eu não posso. Não posso governar nos grupos. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.